Olá, aqui é o Cristian Fernandes e eu quero continuar falando com você a respeito de como evitar o consumismo infantil. Esse processo todo, é claro, começa na família, começa dentro de casa. A família é que deve começar com uma ideia de consumo responsável. A família é que deve orientar as crianças a respeito do que é o orçamento doméstico, de qual é o orçamento doméstico e de como deve ser o orçamento doméstico. É a família, são os adultos que devem saber diferenciar o que a mídia provoca e o que realmente a gente precisa daquilo. A mídia, não só a mídia, como as publicidades em si, vão trazer pra gente informações daquilo que eles querem que a gente consuma. Mas será que a gente precisa disso? Será que no nosso dia a dia aquelas coisas são realmente necessárias? Quem é que vai poder orientar adolescentes e principalmente crianças a respeito disso? É claro, são os familiares, são os adultos, as pessoas que têm mais experiência, mais conhecimento, é que vão poder ajudar adolescentes e crianças a avaliarem se precisam daquilo ou não. E é natural, a conclusão disso é que se nós adultos precisamos ajudar crianças e adolescentes nesse papel, nós precisamos, antes de tudo, aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades. Nós temos que entender a nós mesmos, como é que nós lidamos com a questão do consumo, como é que nós cuidamos das nossas tendências de gastar demais, de consumir como fuga da realidade, de consumir pra ter uma gratificação, um prazer imediato. Como nós lidamos com isso? Por quê? As crianças vão, na maior parte das vezes, repetir aquilo que elas veem acontecendo. Não adianta, naturalmente, nós falarmos da importância de um consumo consciente, de não se gastar demais, se a criança, em paralelo, vai assistir a gente gastando demais, vai assistir a gente consumindo de forma desequilibrada, consumindo coisas que a gente não precisa, consumindo pra fugir de situações do dia a dia, pra ter um prazer momentâneo. As crianças vão, naturalmente, imitar. Então, dentro da família é que nós precisamos começar a trabalhar essa situação. Nós, como seres humanos, trazemos dentro de nós esse limite das nossas necessidades orgânicas. É claro, se a gente come demais, o organismo mostra pra gente que a gente está comendo demais. Se a gente não se exercita, o organismo mostra pra gente. Assim, acontece com qualquer coisa. Nossos limites estão em nós mesmos. Mas, muitas vezes, esses vícios, essas dependências de coisas, fazem com que a gente atrapalhe essa situação toda, faz com que a gente comece a sentir que tem necessidades que realmente não existem, que realmente foram criadas pela nossa mente e, na maior parte das vezes, por influência externa, por influência da mídia, por influência da publicidade externa, da publicidade que a gente vê nas TVs, que a gente vê na internet, ou que a gente vê onde quer que a gente vá. As divulgações estão em todos os lugares. Muitas vezes, nós saímos daquelas necessidades que nós sentimos que temos pra ir além e nos tornarmos, muitas vezes, dependentes do consumo ou do que quer que seja. Precisamos prestar atenção em nós pra que nós consigamos, a partir daí, ajudar crianças e adolescentes a não enfrentarem essas dificuldades. Por quê? Porque os impactos, além, claro, do consumismo exagerado, desse consumismo infantil, que pode tirar muitas situações ali do dia a dia da criança, como, por exemplo, ela deixar de brincar, não aprender. Só consegue brincar se tiver o produto que ela viu ali, o brinquedo que ela viu na propaganda da televisão, o brinquedo que, muitas vezes, brinca sozinha, se ela apertar um botão e tudo mais. Mas, quer dizer, as crianças não aprendem mais a brincar, a se divertir. Basta ver, pra quem tem crianças em casa, como eu tenho várias, se você, de repente, tem uma caixa de papelão que você desembrulhou, alguma coisa ali que você recebeu, elas se divertem absurdamente com aquela caixa de papelão. E criam infinitas brincadeiras. Mas, se nós deixarmos, elas vão perdendo essa espontaneidade e vão querer brincar apenas com produtos que outras pessoas dizem que elas precisam brincar. Então, os impactos disso, além desse consumo, além de parar de brincar, são vários, como eu falei até na série de vídeos sobre como evitar erros de amor. Uma erotização precoce, muitas vezes, produtos para a criança usar, para se maquiar e uma série de outras coisas vão levando a criança a ficar, em idade cada vez menor, a ficar erotizada precocemente. Crianças erotizadas. Então, isso é um ponto para a gente prestar muita atenção. Outra, a obesidade infantil, que tem índices cada vez mais alarmantes. Obesidade entre crianças. O materialismo excessivo. Claro, querer mais e mais e mais e mais. Caixas e caixas de coisas, de brinquedos, que muitas vezes não são usados apenas para guardar, apenas para acumular. A violência na juventude, muitas vezes, os jogos ou as músicas ou outras coisas acabam influenciando e tornando jovens violentos. Violentos, violentos entre si mesmos, violentos com adultos, enfim, em outras situações. Então, a violência é um dos grandes impactos disso. Também o consumo. O consumo de álcool, que é cada vez mais crescente entre crianças, crianças mesmo, e entre jovens. Consumo cada vez mais crescente de álcool. E também consumo de outras drogas. E, às vezes, até o uso abusivo dessas outras drogas. E tanto no caso do álcool, como de qualquer outra droga, podendo levar essa criança ou esse adolescente a desenvolver dependência química. Uma doença extremamente séria, extremamente complexa. Então, como eu disse no começo do vídeo, A coisa começa na família. É o papel da família. Nós, adultos, dentro da nossa família, somos os responsáveis para auxiliar no progresso dessas crianças que são colocadas sob nossa responsabilidade. Nós, pais, temos essa missão, essa importantíssima tarefa de desenvolver nossos filhos da melhor forma possível, com a melhor orientação possível. Então, que nós consigamos fazer esse papel, tendo em mente sempre que só existe educação pelo exemplo. É aquilo que a gente faz que vai incentivar crianças e adolescentes a fazerem as suas coisas também. Só existe educação pelo exemplo. Nosso exemplo é que vai educar. Então, nós precisamos começar, antes de tudo, a mudar a nós mesmos, a mudar nossos hábitos de consumo, para que nós consigamos aí, com mais propriedade ainda, educar nossas crianças, nossos adolescentes, para um consumo cada vez mais responsável. E nos próximos vídeos, eu vou apresentar sugestões para que a gente possa fazer com que esse hábito, ele seja cada vez mais hábito de consumir, seja cada vez mais consciente e equilibrado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, clique aqui em gostei, deixe o seu comentário, traga a sua informação para a gente discutir esse assunto. e também se inscreva no canal ou na página do Facebook para receber as informações sobre os próximos vídeos. É isso. Um grande abraço.